9 Sinais de uma alma reencarnada Frequentemente, estamos dispostos a dar qualquer coisa por mais, um encontro com um ente querido que se foi, ansiamos por abraçar nossos falecidos pais novamente, ou beijar o parceiro que saiu de nosso lado cedo demais. Frequentemente, nosso desejo se torna realidade, quando o espírito reencarna em um novo corpo. A energia nunca morre. É transferido para frente, e para trás infinitamente, assumindo muitas formas e diferentes habitações. Uma vez que a energia escapa de um corpo expirado, ela procura um novo para habitar. A alma que o, adorou, mal pode esperar para voltar à sua vida, muitas vezes com um propósito semelhante. Ele ou ela pode parecer diferente, mas o mesmo espírito inconfundível se irradiará. Você se pergunta se a alma do seu ente querido assumiu uma nova forma? Descubra por meio destes sinais indicadores que falarei em seguida. 1. Eles saíram antes de seu tempo. Se o seu ente querido morreu repentina ou tragicamente, se deixou negócios inacabados, ou se você acredita, que faleceu antes do tempo devido, seu espírito reencarnará o mais rápido possível. Eles renascerão no círculo, onde se sentiram mais amados, mas também em situações, que lhes permitem resolver, o que foi deixado em aberto. 2. Linguagem. A avó da minha prima chamava-se Ana. Uma foto dela estava em uma moldura na sala de estar. Quando a filha do meu primo, estava começando a dizer as primeiras palavras, ela apontou para a foto, murmurou o nome Ana, e depois apontou para si mesma. A bebê parecia saber, quem estava naquela foto sem nunca ter sido informada. Já ouvi muitos casos, em que os pais ficam surpresos, quando o filho repentinamente, diz certas palavras ou canta em uma língua estrangeira, sem qualquer indicação de onde a criança pode ter aprendido tais habilidades. A alma reencarnada pode ter as mesmas figuras de linguagem ou vocabulário da pessoa que faleceu. 3. Maneirismos. Uma maneira fácil de detectar uma alma reencarnada, é a presença de gestos semelhantes, como linguagem corporal, riso, expressões físicas, etc. Traços de personalidade também podem ser carregados, como teimosia, ousadia, curiosidade ou outras qualidades distintas da pessoa falecida. A nova pessoa parecerá, se comportar como a pessoa que faleceu, mesmo que tenha idade ou sexo diferente. 4. Características físicas. É certo que os filhos vão se parecer com seus pais, e avós, mas uma dádiva de uma alma reencarnada, é nascer com uma característica física única, que só a pessoa que faleceu possui, como uma marca de nascença por exemplo. Minha boa amiga Débora, ficou profundamente comovida quando seu padrasto morreu. Ela comentou que ele tinha uma marca de nascença na perna. Quando Débora teve um filho, anos depois, seu filho nasceu com uma marca de nascença idêntica de seu padrasto. Isso desafiava a lógica, já que seu padrasto não era biologicamente relacionado a ela, ou a seu filho. Débora acreditava que o espírito de seu padrasto, estava deixando claro que ele havia escolhido retornar por meio do reaparecimento dessa marca de nascença. 5. Seus olhos. Dizem que os olhos são as janelas da alma, e com razão. Quando alguém não consegue falar, ou fala um idioma diferente, absorvemos suas emoções e entendemos o que quer dizer apenas olhando em seus olhos. Se você olha para alguém, e se enche de um sentimento familiar, pode estar olhando nos olhos de uma alma reencarnada. 6. Sincronicidades temporais. Observe o tempo divino, pois nunca é uma coincidência. O dia, mês e ano de cada nascimento são escolhidos cuidadosamente, e possuem um significado tremendo. Por exemplo, um bebê pode nascer em sua família no mesmo dia do ano, em que um ente querido faleceu, sinalizando que a velha alma escolheu o dia de sua morte, para se tornar nova novamente. 7. Outros percebem isso também. Uma grande pista de que seu ente querido voltou, é que as outras pessoas ao seu redor também sentem o calor, o conforto e a lembrança de uma alma que conheceram antes. Eles podem apontar semelhanças fantásticas com a pessoa que faleceu. 8. Propenso às mesmas situações. Tive uma amiga que ficou arrasada, quando sua mãe faleceu repentinamente em um acidente de carro. Não se preocupe, eu disse a ela, ela vai voltar como sua filha. Vários anos depois, minha amiga ficou muito feliz, quando deu à luz uma menina. A criança era definitivamente a nova personificação do espírito de sua mãe, ela até se envolveu em um acidente de carro no início de sua vida. A menina sobreviveu ilesa, superando o karma que sua alma carregou de sua vida passada. Uma alma reencarnada pode nascer em circunstâncias semelhantes, ou ter que viver eventos, que são paralelos à sua vida anterior. Isso serve como uma oportunidade para mudar os resultados, e encerrar o antigo karma. 9. Eles finalmente preenchem o seu vazio. Você pode sentir um grande vazio, desde que seu ente querido partiu. Nada foi capaz de preenchê-lo, nem mesmo o amor infinito pelos outros. Isso porque ele só pode ser reabastecido pela presença única daquele que se foi. Talvez a maior indicação, de que você se reencontrou com seu ente querido, é que essa lacuna dolorosa finalmente se fechou. Em vez de um vazio persistente, você sente uma profunda sensação de realização, que cura todas as feridas. Esse sentimento satisfatório significa, que a alma voltou à sua vida. As pessoas que nos amam não querem nos deixar, mas quando precisam, seus espíritos fazem questão de voltar. Preste atenção aos sinais que referi para reconhecer, e dar as boas-vindas a uma alma reencarnada. Gratidão, Namastê. . . . . ... Amém.